Serão sorteados três superprêmios, uma bolsa de estudos integral das faculdades fã padrão, um presentão da construção oferecido pela Irmão Soares e um ano inteirinho de compras grátis em qualquer loja do supermercado Estatico. Você pode pegar o seu cupom para participar dos sorteios no supermercado Estatico do Portal Shopping, Jardim América, Campinas e Centro de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, no Garavelo e Setor Bela Morada, tem cupom também na loja Irmão Soares da Avenida Independência em Aparecida de Goiânia ou nas filiais da Rua S5, no Setor Bela Vista, e Avenida Pio 12, no Setor Rodoviário, em Goiânia. Já em Trindade, na Avenida Manuel Monteiro, na Vila Pai Eterno. Também estão disponíveis nas faculdades fã padrão, na Unidade do Dergo, na Avenida Anhanguera e Unidade Noroeste, no Setor Morada do Sol. Além de concorrer aos prêmios, o público terá acesso a vários serviços gratuitos. A Prefeitura de Aparecida é parceira do evento e vai oferecer atendimento odontológico. Também terá oferta de empregos por meio do Cine Municipal e emissão de carteiras de trabalho. A Prefeitura também vai distribuir mudas e ajudar o público a fazer cadastro em programas sociais. A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado também marca presença, com a emissão de passaportes do idoso, da pessoa com deficiência e carteira do autista. Pensa que acabou? Ainda não. Vai ter serviço de estética, saúde, brinquedoteca para as crianças e orientação jurídica. Tudo isso com o apoio das faculdades fã padrão. Os projetos A Última Pedra e Pai Presente também se juntam à Record TV Goiás nessa grande festa. E em todo o Balanço Geral nos bairros tem música boa. A animação dessa edição fica por conta de Juan Torres. Bora, bebê, que eu tô solteiro de mão. E meus amigos vão ter, eu tava ficando tanto. Léo Canhoto e Robertinho. Por que você não faz o mesmo? Me convido as loucas, que é pra comemorar. Henrique Giorgi. Vai beber mais do que eu bebi. Vai sofrer mais do que eu sofri. Música gospel com Ingrid Guilharde. Não canta, mesmo que não haja som. Tem ainda o som da banda Levemente Sensual. Au, 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 au. Levemente sensual. Au, 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 au. Juliana Marques. Te mandei flores, você nem viu. Não vou dizer nada que não queira ouvir. E Igor Galdino. De cada cinco brigas, nove é por ciúme. Você não colabora, não perde o costume. Então não se esqueça, é no próximo sábado, na Praça Castro Alves, lá no bairro Cidade Satélite São Luís, em Aparecida. A praça fica pertinho do Terminal do Cruzeiro. Você não pode perder. A festa começa às oito da manhã. Até lá. Tchau. Tchau.